Criola é muito bonita e minha simpatia sempre com sorriso na rostra Olhar natural, charme sem igual, poeta ou sexual Carinhosa, boa, remanjada ou cuplê Trago a coxa de pai e vou botar pai, 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 pai Criola mexe que é o corpo que só vou pedir Faz aquilo que o sabe mais que tudo é gay Criola mexe que é o corpo que só vou pedir Faz aquilo que o sabe mais que tudo é gay Criola mexe que é o corpo que só vou pedir Faz aquilo que o sabe mais que tudo é gay Criola mexe que é o corpo que só vou pedir Criola mexe que é o corpo que só vou pedir E te espera a mi só Criola Vá numa coxa batalha com todo mundo canta a favor Criola